Acabaram de prender sabe quem? O DJ Francisco Caio Agostinho. Segundo a polícia, ele lidera o tráfico de drogas sintéticas em Teresina. Foi preso agora meio dia na residência dele no Parque Sul, Zona Sul de Teresina. DJ Caio Francisco vendia drogas sintéticas para pessoas com alto poder aquisitivo na zona leste da capital piauiense. Essa informação completada agora ao vivo com a repórter Ana Paula Barreira. Ana Paula, esse pessoal estava procurado, parece que tinha uma médica no meio aí, agora o DJ também, mas já pegaram o DJ, né? Está preso? Boa noite, Ana. O Arnaldo, boa noite para você e a todos que assistem o Cidade de Alerta. Está preso sim, eu acompanhei a prisão dele. O Francisco Caio Agostinho foi trazido aqui para a central de flagrantes pela equipe do DENARC, que desde a última operação que foi deflagrada aqui na capital e também no estado do Ceará e Minas Gerais, que ele estava sendo procurado pela polícia. Ele foi preso hoje na casa dele, que fica no Parque Sul, região sul aqui de Teresina. E aí ele já se encontra aqui na central de flagrantes e está à disposição da justiça. O mandado de prisão foi cumprido. E a médica, ela ainda continua foragida. Ela foi identificada como Brenda Damasceno Resende Correia. Ela também atua no esquema. E lembrando, né, que durante essa operação foram presos também os filhos do deputado Fernando Monteiro, que é o Fernando Filho, e o Lauro Alberto, que foram apontados como os responsáveis pela comercialização da droga. Então, seguem presos aí, além dos dois filhos do deputado Fernando Monteiro, ainda tem mais uma outra pessoa que foi preso e agora o DJ, que foi apontado como o líder, né, desse esquema de drogas sintéticas aqui de Teresina. Inclusive, temos aí uma fala do delegado Samuel Silveira, que é o coordenador do DENARC, que tem mais informações sobre esse esquema criminoso. Vamos acompanhar. E, normalmente, quem faz a venda são pessoas profissionais da noite, né, normalmente é o que acontece e há todo o entorno que favorece isso, inclusive o entorno da prostituição, né. Particularmente, respondendo aí a sua indagação, esses indivíduos que acabaram tendo uma conotação maior, um deles se relacionava mais diretamente à venda, o outro disponibilizava a conta bancária. Na verdade, o PIX, para o recebimento do dinheiro oriundo do tráfico e toda a cadeia criminosa circulava a partir de um indivíduo cujo nome é Francisco Caio. Ele seria o núcleo central da circulação dessa mercadoria aqui em Teresina. Essa operação, que foi o DENARC 17, que tem braço não apenas aqui no Piauí, não apenas na capital, mas também no litoral, como da mesma maneira no estado de Minas Gerais, no estado do Ceará, onde, inclusive, um indivíduo foi preso e também um pedaço aí do Maranhão, mais especificamente cidade de Timon. Então, essa cadeia criminosa que é transestadual, ou seja, passa do estado do Piauí, tem essa circulação a partir dessa regra. Profissionais da noite fazendo a venda, sempre com envolvimento em festas e muitas vezes se relacionando à prostituição. Não estou dizendo que, em específico, essa associação criminosa fazia esse enlace com a prostituição, mas é o que se repete normalmente. E é sabido, sim, pela polícia aqui do estado do Piauí, por isso nós fizemos um alerta. Todo aquele que imaginar que, por vender droga sintética, está fora do radar, no caso do DENARC, se engana. Pode ser que, por esses dias, a gente venha também a lhe acordar. Pois é, só uma correção. Os dois alvos dessa operação que eu citei aí, o Fernando Filho e o Lauro Alberto, são filhos do ex-deputado Fernando Monteiro. E como disse o delegado aí, né? Essas drogas eram comercializadas em boates, festas aqui de Teresina e também em Parnaíba, além de pontos ligados à prostituição. Essa investigação teve início a partir do momento que foram apreendidas algumas drogas sintéticas que aconteceu no Ceará, cerca de três meses, e essas drogas iriam parar aqui no estado do Piauí. Então, por isso que a polícia conseguiu combater esse esquema criminoso que agia não só aqui no estado, mas também em outros locais aqui do nosso país. Então, mais uma operação deflagrada pelo DENARC e agora falta a médica ser encontrada pela polícia. E logo mais, vamos dar a notícia aqui na programação da TV Antena 10. Volto com você, Arnaldo. Muito bom, Ana. Obrigado aí por essa matéria maravilhosa. Gente, olha só. Olha o que que acontece. O DJ, o próprio DJ que animava a festa já levava a droga para ser vendida, porque essas drogas sintéticas são comprimidas, viu? É um tal de uma LSD. Lindos sonhos delirantes. LSD. Isso aí foi usado por aquela Cristiane F, 13 anos, drogada e prostituída no cinema. Não tem aquele filme? Só que as drogas sintéticas hoje estão cada vez piores, né? Cada vez piores. Aí, o cara estava lá fazendo a festa e passando a droga. A doutora, uma médica, né, gente? Você imagina, estuda, conhece o corpo humano e vira uma vendedora de droga no esquema criminoso no Piauí. E dois filhos do ex-deputado, por favor, o Fernando Monteiro era um doce de pessoa. O deputado querido, o homem do samba, um homem grandioso, o coração. Foi eleito todas as vezes que foi candidato, né? Mas aí o seguinte, morreu, né? Diz que a esposa dele é uma pessoa maravilhosa, vive preocupada com os filhos. Os dois filhos já foram presos um tempo desse aí, vendendo, falsificando aí o delivery, né? Negócio de vender aquele sushi, aquelas coisas que vendem. E agora volta de novo envolvido no pior agora que é a droga. E vejam só, a segurança pública do estado do Piauí, ela está jogando pesado. Jogando duro, porque Zona Leste era quase intocável, né? Ninguém ia para Zona Leste, estão prendendo. Estão prendendo a galera da Zona Leste, estão invadindo apartamentos de luxo, estão derrubando portas de gente grande. E aí é o seguinte, e isso dá na sociedade uma expectativa de que essa impunidade que tanto se cantou aí não vai ficar não. Vai ter resolução dos casos, né? Que pena que a gente tenha que mostrar isso. E outra coisa, gente, não é porque alguém é doutor, porque alguém é rico, porque alguém é isso, que não pratique crime. Não é só liso e pobre e preto lá da favela, não. Tem um bocado de gente grande aí com os anelzões, cordão de ouro, bandido, ladrão e incentivando o crime. Tem que ir para cima mesmo e mostrar que todo mundo é igual diante da lei. E essa que é a verdade.